Junho, o sexto mês do calendário gregoriano, tem 30 dias. O nome deriva de Junho, esposa de Júpiter, que era guardiã do casamento e do bem-estar das mulheres. No dia 21 desse mês, o sol atinge o ponto mais ao norte no céu, marcando o começo do verão no hemisfério norte e o começo do inverno aqui no hemisfério sul. O que é isso?